Ela me chamando pra fuder, eu falo Que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Que a branca estranha aparecendo a Carrie Eu tenho uns peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, os caras fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, eu pego a bitch O dedo não para de atirar, achou que ele tá com o dia Eu não foto ela, ela só tá te ligando Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra fuder, eu falo Que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Ela me chamando pra fuder, ela me chamando pra fuder, eu falo